Não mexe comigo se não só furar do cabelo, na régua, bigode finim Hoje tem baile, brotei do nada, de glock rajado, nasci do radim Ela me olha quando tu te peça, gostar de aventura, pinte e leitim Só ando com a gangue, não mexe com a gangue, sou minha família, mas tu morro por mim O rapaziada comentando aqui, Liquid, o ataquezinho Eu comecei a jogar por causa do Liquid, quando ele fez a série Rumacag Sim, mano, a série dele Conta aí pra gente como foi que tu criou essa ideia do Rumacag Queria resgatar do Lau pra ajudar a rapaziada Cara, na verdade eu tinha feito uma série Eu não lembro se foi antes da Rumacag do Lau ou se foi depois Mas eu fiz uma série chamada Começando a Jogar com Sucesso Naruto Live Deve um ou dois episódios só, foi bem pouquinho E essa série, depois de um longo tempo, que começou a pegar muita visualização Na hora que eu lancei, acho que no primeiro mês ou na primeira semana, não deu muito Eu postei e meio que flopou Daí depois passou um tempo, deu muita visualização E eu fui ver, sempre estou analisando o meu canal, as coisas que dão certo, as coisas que não dão certo Pra ver o que dá pra criar, o que dá pra trazer de volta Ou o que não vale a pena, que é melhor parar Daí eu vi essa série, há pouco tempo atrás E falei, mano, deu super bom, o pessoal gosta quando cria conta em servidor novo Quando começa a dar dica, acho que eu vou fazer de novo Mas como que eu vou fazer isso agora, né? E eu lembro que eu pesquisei no canal do Lau, entrei no canal dele Vi os vídeos mais visualizados, vi que a série Rumacag dele fez um sucesso, tipo, absurdo Falei, mano, o Lau parou de fazer essa série já faz tempo Eu sei que a galera que acompanha o Mariton Line ainda sente muita saudade do Lau e da série dele Então, por que não, né? Fazer uma Rumacag renovada Uma versão 3.0, que eu acho que o Smite tinha feito uma também Só que ele parou rapidinho Eu falei, vou trazer uma 3.0 aí pro pessoal E mano, nessa Rumacag, falar pra você, Sasuke Eu me dediquei na edição, hein? Nos começos dos vídeos, pelo menos Deu trampa, hein? Regacei, regacei Aquela série eu perguntei Só que daí eu parei, por causa que Acho que no 15º episódio, por aí O servidor do BR tava muito flopado, velho Tava muito flopado Era uma época que a gente ia fazer BDS Só dava tela preta Os Itachi da vida tacavam É, tacavam as esotéricas E caía o servidor, tá ligado? Então eu falava, mano, não tá dando graça, tá ligado? E o servidor do BR, ele já é difícil, né? Porque quando começa a chegar no endgame Que é, pelo menos há algum tempo atrás Quando eu comecei essa série Era aquela parte que você começa a farmar Os ninjas fortes Que você precisa deixar ali 4 estrelas Pra despertar ele E no servidor do BR não tem pó Você não consegue Que negócio pra despertar o BR Exatamente E daí, tipo, quando eu cheguei nessa parte Eu falei, putz, agora desanimou, velho Agora perdeu a graça, tá ligado? Daí eu fui desanimando E resolvi abortar a série, né? Porque também já tinha chegado no endgame Então, tipo, já tinha mostrado Mais ou menos o início pra galera E eu sei que o pessoal gostou bastante Mas eu resolvi parar Por causa que não tava gostando de jogar no BR E aí E aí Tchau, tchau.